Boa tarde amigos do YouTube, eu vim aqui dar uma moral para vocês com as peças reserva que eu tenho aqui para vocês tem uma noção mais ou menos do esquema de ligação das mangueiras da Towner os canos e as mangueiras da Towner com o reservatório que é esse aqui nas mangueiras da Towner, certo? Então vamos lá, ver se vocês conseguem ver aí esse cano aqui é o chamado cano duplo, ele leva água para o radiador esse cano aqui é o cano do ar quente para a Towner completa, que tem ar quente no painel e na cabine do do, ali no banco do meio, tem aquele ar quente embaixo do banco do meio, isso aqui é para a Towner Van Towner Van Coche full, aquela toda completa, aqui é aquele cano que vem da válvula termostática, certo? Aqui é a admissão do carburador que tem aquele Tzinho lá atrás que eu te falei, certo? Aqui é o filtro de óleo, que tem um caninho e outro caninho, esse caninho aqui é o que vem da bomba d'água essa mangueira aqui pega lá na bomba d'água, certo? E essa outra mangueira que está no cano pega aqui no filtro de óleo, certo? Esse caninho aqui, ele liga nesse caninho aqui, esse cano aqui, esse cano aqui ele vem com essa mangueira para cá esse aqui, certo? certo em algumas Towner vai ter esse caninho aqui que pega daqui para cá é tipo um Lzinho, certo? esse cano aqui, ele fica embaixo do distribuidor, tá vendo o distribuidor aqui? certo aí o que vai acontecer? se você tiver a mangueira que vem daqui para cá e esse caninho estiver bom você vai ligar desse cano para cá certo? ó desse cano que fica embaixo do distribuidor para cá, certo? aí esse cano aqui você vai ligar aqui certo? esse cano para esse cano aqui e esse cano aqui atenção essa boca aqui ela é um pouco maior que essa aqui certo? mas você tem como fazer uma adaptação de mangueira desse cano para esse cano certo? se você quiser se você quiser você pode ligar aqui também pode ligar aqui também não tem problema nenhum no meu carro ficou melhor ligando naquele cano lá se o seu carro não tiver aquele cano liga nesse se não tiver aquele cano liga nesse se não tiver nesse liga naquele certo? então ó tá aqui esses são os canos da Towner certo? esse aqui é o cano duplo ó esse aqui morre morre se você não usar esse morre esse você bota um tampão aqui bota o tampão aqui se você não usar esse aqui esse fininho aqui o grosso o grosso fica embaixo do radiador esse aqui embaixo do radiador o que você vai ligar embaixo do reservatório é esse daqui esse daqui ou esse daqui certo? esse grandão aqui você não mexe não mexe aí quer dizer você pode matar esse daqui e esse daqui certo? mata os dois deu pra entender aí? expliquei direitinho hein direitinho vou chegar pertinho de novo pra vocês perceberem aqui do mesmo jeito que tá na minha vai tá na tua valeu? tá na moral o vídeo tchau 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 Obrigado.